Música Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta terça-feira, dia 22 de junho. Ontem à noite, a Prefeitura de Poços de Caldas comunicou por meio das redes sociais que algumas ruas da cidade estarão interditadas nesta terça-feira. O demais está em obras na Praça dos Macacos e, por isso, a Rua Barros Cobra, ao lado da praça, estará interditada das 6 horas da manhã às 4 horas da tarde. No próximo domingo, dia 27, o departamento também informou que haverá um desvio de trânsito na Avenida Santo Antônio para a Avenida Antônio Cairos. O desvio também é por conta de obras que o DMAI fará no local. Confira agora a previsão do tempo. Música Em Poços de Caldas, o dia começou com o céu fechado e com garoa de manhã, mas a expectativa é que o tempo fique firme ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve variar entre 36% e 75%. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 21 graus. Em Botelhos, a mínima é de 12 e a máxima de 22 graus. Por lá, o dia também começou com o céu fechado e com chuva fina de manhã. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 78%. Já em Impunhuna, a mínima será de 11 e a máxima de 21 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação. Música Música Música